Acontece, acontece mais ou menos a mesma coisa e o que que acontece, o Jace tá sendo atacado ali, né, na verdade o O tá sendo atacado, tá quase sendo morto, e aí o mais novo pega e realmente passa a faca ali no Eamon. Aquilo ali que ele falou também, que eu troquei um olho por um dragão, é verdade, e foi muito ché da parte dele falar isso, por mais que ele seja um pau no cu. Não usa esses terminologias aqui nesse canal, por favor, eu te imploro, eu te imploro. Filho da puta? É. Fica melhor? Eu vou chamar ele de filho da puta. Tá bom, então. Tá, ele é um filho da puta, então. Porque a Alicent é uma. A Alicent é uma puta, desgraçado. É um rei adolescente que não é pau no cu? É. Começa aí, né? Ah, agora tu pode usar esse termo? Eu não posso. Pau no cu? Eu disse que não podia usar Shady. Não bate em Francisco. Ah, Shady? Achei que era pau no cu que eu não podia usar. Ah, eu tinha achado que era pau no cu também, né? A gente ficou, tá bom então, né? Não, eu não quero que tu fique trazendo... Sim, tu sempre fala pau no cu, mas tu nunca fala Shady. Deixa esses troços de Red Pill pra... Para de botar o pé na câmera, mulher. Então tu para de falar coisa de Red Pill. Red Pill não existe nesse ambiente aqui, não existe. Shady é meme, Shady é meme. Não é meme, é papo de incel. Não é, não é. É sim. Vai ver de onde é que isso surgiu. Tá, continuando. Não é meme, eu não sei. Tchau. 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 Tchau.